Muitas das religiões e crenças Atribuem a origem das vozes do além Não há mortos, mas sim há demônios Anjos caídos, genes contrais Que por não poder possuir a pessoa Eles a infelizam com sons E suas vozes Deixando as pessoas completamente loucas A ponto de cometerem suicídios ou homicídios Neste caso foi constatado a origem demoníaca das vozes O melhor tratamento seria um exorcismo Lá do céu Kiki e Snoop na glória produções Hamad 318 Entretenimento Vozes Vozes Vosses Vozes Vosses Vozes 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 Me perdo o pano e são várias nobricadas e que seus conselhos Descontrolado eu vivo nessa minha vida bandida Sentimentos tumultuando meu sistema, uma fazia perdida Fazer o que se nessa porra a voz não param de me maltratar Me impedem de sorrir e a todo momento mandam a vida de alguém eu tirar A vingança preenche o meu coração Os anjos choram por não ter o meu perdão E dessa maneira eu percorro esse caminho onde a dor não tem fim Tirar minha vida será menos triste e louco do que viver por aqui Agoçado eu fico quando eu sinto a presença do inimigo falando na minha orelha sem parar Assim não dá e nunca encontro alguém pra poder me salvar Restino atrasado, amor em pedaços, não sei o que faço, eu vivo ou mato Vozes altas e baixas vindo de todos os lados Vozes, escudo elas me perturbando e são várias me obrigando a seguir seus conselhos Pensamento perturbado nem eu mesmo sei se estou vivendo num estado de alucinação Já virou rotina eu ficar escutando vozes delas me dizendo para eu não sentir perdão Alma perdida não tem mais saída, parece que eu não vou mais escapar Depressão e agonia, sinto isso todo dia, parece que isso não vai acabar A morte acompanhando o sujeito porque ela sabe que ele tem tendência para matar Vai usufruindo da fraqueza que ele tem para ver o sangue rolar Vou me sentir em nenhum lugar escuro, parece que eu não vou encontrar a saída O túnel fechando a luz e apagando pessoas sofrendo ao final da sua vida Alma seguindo minha caminhada falando conselhos para minha vida Destrua tudo que você puder porque vou estar contigo na vida Fica me mandando eu seguir os seus conselhos até o final Aplique o veneno no curso da pessoa que você não gosta para sentir que a gente é só mental Vozes, estudo elas, me perturbando e são várias me obrigando a seguir seus conselhos Vozes, estudo elas, me perturbando e são várias me obrigando a seguir seus conselhos A seguir seus conselhos A seguir seus conselhos Vozes, vozes, vozes Vozes, vozes